tem que pôr no prumo e furar, entendeu? tem que pôr no prumo prumo pôr no prumo, na bolinha certinha aprumar ele, a peça, pra furar no prumo aqui está, agora eu vou mostrar pra vocês conforme eu vou cortar, só firma aqui bem pertinho, bem pertinho pra pessoa ver aí então eu vou cortar o molde e nós vamos fazer esse molde aqui, ó, tá certo? esse aqui é justamente para poder fazer isso aqui, ó, tá certo? para poder ribitar aqui, por dois ribitos em diagonais para poder fixar e usando ele como regulagem para o teto, que assim você pode regular o seu teto aí tranquilamente para ter o defeito que tiver e vai ser regulado aqui, ó, tá certo? então vamos tirar essa parte aqui, ó tá certo? vamos marcar aqui com a caneta vamos marcar aqui aonde eu vou cortar aqui ó, passa aí todos iguais, certo? vamos cortar dessa maneira agora nós vamos cortar ela pra poder fazer essas orelhinhas aqui, ó fazer essas orelhinhas então vamos fazer o corte então primeiro nós vamos cortar na lateral pra poder abrir, certo? vamos medir aqui, ó medir aqui esse espaço aqui certinho agora vamos cortar nesse alinhamento pra poder abrir as peças poderão também cortar com a tesoura tem a tesoura também que a gente tem também mas eu gosto de usar a maquita eu acho que é mais prático pra mim mas pode usar a tesoura, temos a tesoura também que cortar com a tesoura, tá certo? aqui nós vamos levantar essa beiradinha senão ela não dobra, certo? se vai dobrar aqui, ela vai importar tudo aqui porque tem essa essa resistência aqui, certo? então temos que tirar essa resistência que tem na peça tirar essa resistência pra que possa virar a peça esse é o montante pra montar pra montar pra montar é paredes de dry-on e pra tudo que quiser, né? pode usar pra tudo então aqui tá dobrado conforme vocês podem ver tá certo? então agora nós vamos fazer como? vamos pôr o alicate aqui, ó e puxar a orelhinha dele, ó certo? aqui puxar a unha aí puxar a outra aqui, ó aí puxar a outra aqui, ó aí está tá certo? então está praticamente essa orelhinha pronta aqui tá certo? essa é a orelhinha para fazer orelhinha agora aqui neste caso aqui nós vamos usar dessa forma tá certo que é dessa forma que vai na parede já fixado na parede e aqui vai ser parafusado na bucha colocado a bucha na parede e parafusado para segurar sustentar na viga de concreto essa é a nossa parte e essa dobra aqui vai para fixar tá certo abrindo aqui não é abrindo aqui ela vai fixar na laje esse para fixar na laje e esse aqui é para fixar na viga eu fiz um exemplo aqui só para vocês verem a diferença tá certo esse aqui nas vigas e esse aqui na laje para fixar o meio dos 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 mutantes para fixar o meio para ele não ficar bambiando para fixar na laje então é isso aí obrigado deus se inscreva-se no nosso canal aí quem filmou nozes de especial o lituano ele tava filmando nozes aí tá certo salve salve Brasil salve Lituânia salve Lituânia aqui aqui estamos aqui estamos nós estamos nós obrigada está vamos cortar agora com 34 centímetros 30 mais 4 centímetros do da orelha para fixar na laje vamos cortar com 34 para fazer a dobra da orelha certo vamos lá para isso vamos riscar e vamos cortar agora e vou mostrar para vocês conforme eu faço aqui o suporte primeiro vamos cortar em cima liga para mim aí tio faz favor é o preto o cabo preto isso vamos lá então eu tenho que fazer a orelhinha aqui cortar virar orelhinha para poder fixar lá na na laje lá em cima aqui eu vou cortar vou encaixar eu vou encaixar por cima e arrebitar nas laterais certo então vamos lá vai fazer o suporte nada não caixa E aí nada nada tira então o pitote tia, tira o Benjamin, por gentileza, isso aí, deu a luz, obrigado não, sai, sai, vai, encaixa aí, tia, direito, essa bexiga aí saiu de novo, tio, por favor e rosca ela na torneira aí, isso, opa, agora sim, isso, e rosca na torneira aí, que ela faz peso e ela sai que estou, deu o seu, se inscreva-se no nosso canal, esteja com nós, estamos com vocês sempre aí, as mulheres, os senhores, as senhoras, as crianças, a paz, a rapaziada, a moça, a moçada aí, todos aí deste nosso Brasil e do exterior, para entre a terra, ficamos com Deus estamos com Deus, estamos com Deus, aqui está, nosso cômodo sob seis pilares, assim está né, vamos lá ver, estamos pondo o forro de dryon, agora estamos pintando para passar o grafiato tá certo, passar o grafiato no forro de dryon, lá está o tio lá, passando a passando a seladora, na placa de dryon, para a gente amanhã passar o grafiato, vai ser tudo grafiato certo, então a junta não precisa nem estar muito bem acabado, que é tudo grafiato, tá certo e assim vai ficar só essa parte para fazer amanhã aqui, a parte do o sapão, certo, do o sapão para subir lá para cima, lá do telhado lá, então ficamos assim, estamos dessa maneira já realizando, aí está tudo forradinho no chão, para não sujar nada, aqui já tem uma parte do piso pronta, não é, as paredes também estão simb pronta, não é, essa aqui ainda falta uma mão de massa corrida que acabou a massa também, não é, fizemos pedido hoje aí, já demos a primeira lixada e vai a última demão ainda de massa corrida, essa aqui já está com três demões, tudo prontinho, tudo lisinho, não é agora falta só os acabamentinhos finais em coisinhas poucas, como por exemplo aqui, ó, buraquinho de nada aqui que dá para ver, né, então esses aqui a gente vai fazer os acabamentinhos com a espátula aí para poder exterminar essa parede aí para ir para a pintura, tá certo, vamos assim está aí o tio dando a seladora, para a gente poder estar passando aí o grafiato amanhã no teto teto já está pronto, tá certo, vamos dar duas demão de seladora, esperar secar direitinho, ó, a hora que ela secar bem direitinho eu vou dar outra mão, vou dar duas mãos de seladora, porque essas são placas de dryon, não é, é um papel na verdade, né, sobre o gesso, então tem que ficar bem, bem aderente aí ao grafiato, então para isso vamos dar duas mãos de seladora aí nesse dryon aí, tá certo, e vamos aplicar o grafiato sobre ele, assim ficamos, dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, esteja comigo e com o tio aqui, estamos nós dois aí na correria aí fazendo o trabalho para ir para a parte de baixo, não é, esse termina essa parte de cima aqui, já dá pronto e acabado para a gente estar resolvendo a parte de baixo ficamos assim, amanhã estaremos passando o grafiato e vou estar aí mostrando aí, tá bom, obrigado, deu sim e não esqueça de nós, nunca esquecemos de vocês, obrigado, obrigado, isso aí é seladora, tá certo, para o grafiato branco, rodado, o teto vai ser rodado grafiato, tá bom, fica com Deus, obrigado, estou, obrigado